Agora eu vou meter Claymore aqui, mano, e vou ficar aqui em cima. Daqui vocês não me tiram, não. Não é possível, véi. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente, bem com vocês. Tentando o Curve trazendo mais um vídeo. Meu Deus, mano, começa como? Explodindo uma granada, véi. Cara, estamos jogando aqui o modo em visão noturna. Pelo que eu vi, parece que tá louquíssimo. Cara, eu joguei, tipo, nenhuma partida. Joguei, tipo, um minuto de partida desse trem. E eu adorei, véi. Cara, isso aqui é muito divertido. Os caras não tão camperando igual eu achei que seria. Eu achei que esse trem aqui seria, assim, absurdo a camperagem nele. Mas não, tá até de boa. E aí, o esquema aqui é o seguinte. Você não pode usar o laser toda hora. Tem um laser aqui da Armin, ó. Porque o que acontece? Os caras enxergam o laser. Seu laser, eles vêm de longe. Então, você entrega a sua posição. E aí, é isso. Tem que sair metendo no louco aqui. Provavelmente, eu vou fazer uma partida bem bosta agora. Porque eu não sei jogar esse modo direito. Mano, olha esse cagão camperando aqui, véi. Ah, tomar banho, mano. Campera não, meu filho. Susto. Bora. Eu vou ficar nessa casinha aqui. Eu vou ficar mocado nela, véi. Sabe aquela mocadeza, assim, linda? Nossa, meu Deus. Levamos dois aqui na mitagem. Pode vir. Nossa, eu não acredito que eu vou ir pra esse cara. Deixa eu ver a estratégia ninja dele. Ah, ele divisou. Por isso que eu não dei conta. Mano, que cara safado. Por que a arma dele usou a mira? Como que ele fez isso? Não entendi. Não entendi como que ele usou a mira, não. Mas beleza. Mata it, véi. Você é burro? Oxi. Tá louco, véi. A teammate ficou na brisa ali um ano. Vou usar o meu radarzinho. Pra ver se eu enxergo alguém aqui nessa bagaça. Opa, opa, opa. Mentira, mano. Nossa, o cara tá camperando ali. Mas ele tá camperando assim, absurdo. Eu acho que ele tá com gosto. Eu não enxerguei ele. No radar. Venha. Mano, tem um cara aqui. Eu tô com medo de ruxar nele, véi. Vem, cagão. Esse é o King? Vem por aqui. Mano, tem cara aqui certeza, véi. Podia dar pra subir aqui, né? Nossa senhora, véi. Eu vou ruxar. Eu vou ruxar. Vai ter uns malucos aqui. E aí, mano? Virou spawn, será? Não sei. Provavelmente. Ó, vai ter um cara lá dentro. Certeza que ele tá camperando. Certeza, véi. Que tem um cara aqui em cima camperando. Olha lá, ó. Tentaram acertar ele. Mano. Ele até fechou as portas, esse cagão, véi. Ah, então se é o Bostinha que tá camperando aqui. Com o Claimor. Será que era o mesmo? Vixe Maria, né? Você tá doido? Vou soltar um radarzinho pra mim aqui. E vambora. Cara, esse modo é muito estranho, véi. Mas é muito bom, cara. Tô impressionado com essa bagaça. Como que... O que que aconteceu? Nossa, o cara entrou... O cara entrou correndo, véi. Eu achei que ele ia entrar de boas. O cara entrou correndo, passou nos meus trens. Lá que eu nem vi. Isso, vamos levar esses champs aqui. Queria pegar uns streaks, véi. Tá difícil. Quem matou esse teammate? Alguém matou esse teammate. Em algum lugar ali, ó. Susto, achei que ia ter uma... O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus. Nossa senhora, véi. Oh, tô sofrendo. Beleza. Agora foi. Oh. Tem uns malucos bem aqui, véi. Vamos ver se alguém vai explodir na minha clima. Não? E aí, galera. Cadê os inimigos? Os caras soltaram o radar pessoal aqui. Vambora, vambora, vambora. Uh. 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 Aê, ó. Boa. Pegamos um UAV pra gente. Provavelmente vai vir gente aqui, ó. Tô como? Esperando os caras, véi. Só não pode botar uma mira porque senão os caras veem que você tá lá. Keep hitting them. We have this. Tem que ficar mais... Mais de boas. Ah, Ghost, né, safado? Tá com Ghost, né, safado? He is out of fuel. Returning to resupply. Vou deixar o laser bem aqui, ó. Do lado. Acabou. Boa. Cara, que modo lindo, véi. Isso aqui é uma delícia, cara. Bora, galera. Essa aqui eu vou de sniper pra ver, hein. O quê? Oh, hitmark não, véi. Sacanagem. Oh, sacanagem isso aqui, mano. Esse cara... Não tava tão longe assim, não, véi. Pra dar um hitmark desse, mas beleza. Nossa, esse eu errei feio. Errei feio, mas beleza. Quero subir nessa casinha aqui, que é aqui que vai começar a brincadeira. Opa. Opa, galera. Pra que essa... Pra que essa violência toda, galera? Mano, ainda vai ter um cara ali. Tenho certeza que vai ter um cara ali. Nossa, eu não tô enxergando bosta nenhuma, mano. Meu Deus, mano. Amém. Olha essa bosta, mano. Errei o tiro, hein. Caraca, véi. Minha mira tá ruim, que eu tô errando uns tiros muito besta. Nós temos perdido o tiro. Descobri. Descobri. Aí, ó. Conseguimos levar uns malucos aqui. Levamos dois. E o terceiro. Boa. Boa. Nossa senhora. O cara deitou. Vamos dar uma carregada. Não vamos carregar nada, porque explodiram tudo. Mas, pô, foi maneiro isso aqui, véi. Gostei, gostei, gostei. Nossa, usei meus radars tudo aqui. Burro, burro. Fui burro. Usei um AV e depois usei o personal. Muito burro, né, véi? Pode fazer isso não, véi. Se você tá gastando os negócios tudo, não é beleza? Será que vai aparecer alguém dali? Eu não sei. Tô com medo de aparecer uns caras lá em cima. Que eu acho que é mais provável. Mano, da onde que tá vindo tiro aqui? Eu não faço a menor ideia. Eu, hein? Sei não. Vários tiros do além aqui. Vai, time. Vai, time. Ajuda nós, time. Oh! Spalmou nas costas, véi. Ô, louco, tio. Tinha que ter postado um Claymore ali, ó. Falhei. Falhei nessa, mano. Mas tá massa. De resto, tá rolando bem, véi. Ô, é muito mais difícil jogar isso aqui de sniper. Esse modo. Porque você não enxerga bosta nenhuma. Mano, tem muito cara aqui em cima. Sinceramente, estou com medo de descer. Ainda bem que esse cara não... Ah, rapaz. Agora eu vou meter Claymore aqui, mano. E vou ficar aqui em cima. Daqui vocês não me tiram, não. Ah! Ah! Não é possível, véi. Não é possível, mano. Ô, meu Deus. Estou pagando a língua aqui, véi. Ah, para. Que isso, véi. Eu acabei de spawnar. Por que tinha um cara nas minhas costas? Não entendi essa, não. Ô, sacanagem o nome disso, véi. Bota a cara aí de novo. Nossa senhora, estou errando o cara. Aí, ó. Eu acho que essa ala é gringa, porque eu estou com um lag tão bizarro, mano. Ah lá. Inclusive, essa bala era para ter acertado, véi. Certeza, mano. Tenho certeza, mano. Bora. Botar uma Claymore aqui, né? Porque os caras estão spawnando nas costas. Então, você bota uma Claymore para te proteger, senão... O trem desanda. Mas vai ter cara aqui. Mentira, gente. Que isso? É lag, né, mano? Porra, eu dei o tiro e o tiro não contou. Aí não, aí. Aí vocês... Aí vocês cabam comigo. Cabam com a minha moral aqui. Como é que faz? Nossa, essa bala não era para ter acertado e acertou. Imagina. Olha lá, de novo. Ô, mano, dá licença. Vai ter muito cara aqui, véi. Enchendo o saco. Dá licença. Ó, os caras estão tentando subir. Tudo aqui? Que? Não, mano. Eu já tinha voltado. Vocês viram isso? O cara tá ficando... Mano, que cara escroto, véi. Quem que campera com uma 12 desse jeito, mano? Olha essa ideia do garoto, mano. Nossa, só porque eu queria pegar um helicópterozinho. Agora eu posso usar o helicóptero que... Que eu não preciso controlar, sabe? Nossa, esse cara é ruim, mas beleza. Consegui morrer para ele, então eu sou pior. Ah lá, ó. Levei logo dois na Claymore. É isso que... Para isso que funciona a Claymore, véi. Você taca no chão, quando você sabe que você vai morrer... E aí você mata os caras depois que você morreu. Isso é lindo. Cara, eu sabia que ia ter um maluco... Eu sabia, mano. Agora vocês segura aí, galera. Não morre, não. Ah, mentira, véi. Como? O cara atirou no meio do escudo. Nossa, que cagado, véi. Nossa, nem mirar. O cara não mirou, véi. Só fez... Sem mira mesmo. Bom, achei que fosse ter alguém aqui, mas não tinha. Então tá suave. Cara, tá até que de boa jogar isso aqui de sniper. Tipo, você não tem visão nenhuma. Mas tá tranquilo. Será que vai vir alguém daqui? Vou chamar o AV mesmo. Tô usando tudo errado com os trick aqui. Mano, não tô nem aí. Vou subir aqui. E morrer. Mano, como o cara sabia, véi? Ô, louco, cara. Você tá de brincadeira com a minha face. Não é possível, mano. Agora não tem mais ninguém aqui, né? Agora que eu morri. Agora que eu faleci, bati as botas. Que não. Bora. Nossa, imagina acertar um noscopo desse. No escuro. O lance é que é no escuro. Noscopo só é de boa. Agora no escuro, rapaz. Sem enxergar nada. Nossa, explodiu tudo. Boa, time. Cara, fizemos 20 kills jogando de sniper no escuro. Esse vídeo merece um like. Viu? Só isso. Só dá um like. E se vocês quiserem mais vídeos desse Divisão Noturna, comenta aí pra mim, beleza? Pra eu saber. Então é nóis, galeras. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.